Gente, iniciando mais um tui achado, tô aqui no Tubarão Atacadão de Bangu E tá rolando várias ofertas que eu vou mostrar pra vocês agora Tem muita coisa baratinha, gente, olha isso Olha isso, aqui de cara, gente, olha o que eu encontrei, ó Caixa térmica de 24 litros por R$ 39,95 Tem nessa cor aqui, ó, vermelha Isso tá excelente, porque olha isso, ó, de super qualidade É que na parte de utensílios domésticos tem muita coisa em promoção Preciso dar um destaque pra vocês Para esses utensílios, gente, eles são em silicone Cabinho de madeira e aqui, ó, silicone novamente Aí tem o cinza, vermelho e preto E tem praticamente todos os utensílios que a gente usa no nosso dia a dia, ó E qualquer um tá saindo a R$ 9,95 Valendo super a pena, inclusive já quero levar, ó E tem aqui também essas espátulas super fofas Por R$ 8,95 cada um Tem esse modelinho aqui também que é Cupcake, ó R$ 8,95 também Essa linha aqui que é super linda, ó Ela tem um friso aqui no rosé gold Cada um tá saindo a R$ 16,95 Isso aqui também que eu encontrei, gente, ó R$ 4,95 A duplinha aqui de utensílio, cabinho, ó Transparente, tá vendo? Muito baratinha, apenas R$ 4,95 Os talheres aqui, desse aqui, esse joguinho, ó Com seis unidades Tá saindo a R$ 19,95 Só que só tem colher no momento, ó Olha os talheres que eu acabei de mostrar pra vocês Encontrei os demais aqui, ó Tem espátula Olha que lindo, gente Por R$ 19,95 Com seis unidades Temos a colherzinha de sobremesa Eu já mostrei pra vocês a colher normal E aqui embaixo tem faca e garfo Com preço muito bom Tem também, assim, ó No rosé gold Só que são três unidades por R$ 16,95 Tem kitzinho para queijo Olha isso Ó o precinho R$ 24,95 Petiqueira em bambu, meninas Que coisa mais linda Ó, R$ 17,95 cada um E aqui tem também algo que eu não tinha visto, ó É o porta papel toalha Olha como é que fica, gente, ó Adorei, adorei, adorei Tem bambu Por R$ 29,95 E o porta papel Tem também nesse formato aqui, ó Formato de estrelinha Olha que graça Esse faqueiro aqui, gente, ó Dessa linha aqui, ó Que graça Ó Vem 16 peças O potezinho E tá saindo, ó R$ 34,95 O precinho também tá excelente Encontrei também aqui o jogo de talheres Faqueirinho Por R$ 39,95, gente Esse modelinho aqui, ó Olha que graça Achei super chique O branquinho tá bem clean E, ó Eles vêm Quatro peças de cada, ó Quatro facas Garfos Colher e colher de sobremesa R$ 39,95 E tem o branquinho E tem também o vermelho aqui, ó Esses utensílios aqui Vou até falar pra vocês Quais eu uso mais E o preço tá excelente, ó Esse ralador aqui é excelente Tá R$ 12,95 Outra coisa também que é muito boa É esse pegador aqui R$ 14,95 Aqui é em silicone Espátula, ó Tem várias cores de cabo aqui Tá R$ 11,75 Olha esse super achado, gente R$ 2,95 Cada xicarazinha dessa aqui, ó Pra café O precinho também tá excelente Olha que diferente que eu encontrei aqui, ó Deixa eu tirar umzinho aqui pra mostrar pra vocês Olha É o porta-molho Molho caseiro Vem a colherzinha, ó E tem aqui também pra colocar cebola Gente, eu adorei essa duplinha Bem legal É em plástico E o precinho também tá muito bom R$ 12,95 E vem essas duas peças Aqui também que legal Pra guardar sobras, olha Formato de cebola Vem três potesinhos por R$ 5,95 Tá rolando, ó Festival, ó De baixos preços dessa linha aqui Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas Ó, a tigelinha tá R$ 4,95 Isso aqui é petisqueira R$ 9,95 Aí todos eles têm essas cores, ó Vermelho, marrom E esse cremezinho aqui Porta-copo R$ 11,95 Vem seis peças Petisqueira pequenininha Olha o preço, gente R$ 2,45 Bem baratinho Olha, pra colocar um amendoinzinho Valendo super a pena Tem essa aqui menorzinha Por R$ 7,95 Cada um Aqui também, ó Por R$ 2,95 As cores aqui Esse maiorzinho aqui Ó R$ 4,95 E o preço tá muito bom E vale super a pena O que eu encontrei aqui Sem querer, ó Batedor, né De ovo Que tá dizendo aqui Eu esqueci Tem um outro nome Só que... Ah, fuê, gente Ó O kitzinho com três fuês Por R$ 14,95 Bem baratinho São três tamanhos diferentes, ó Olha o que eu encontrei aqui, ó Cadeira de plástico Sem braço, tá, gente? Esse modelinho aqui mesmo Por R$ 19,95 Tá muito baratinho E aqui tem muitas opções de copos Que eu já venho pra cá Pra mostrar pra vocês Mas também, ó Puff Olha os puffzinhos Que coisa fofa Olha o preço, gente R$ 24,95 Lembrando que aqui No Tubarão Atacadão O preço que você paga É sempre o preço do atacado Tá bom? Ora Aqui chegou várias opções De porta Temperos Condimentos Gente, eu amei Esse modelinho aqui, ó Pra colocar açúcar Ou condimento, né Pra seu gosto Tá R$ 9,95 cada um Tem o verdezinho e laranja Esse modelo Tem esse daqui, ó Que tá R$ 7,95 Ele é menorzinho Tem esses daqui, ó Tá R$ 8,75 cada um Modelinho aqui, ó A gente abre aqui em cima Ele tem o cor verde Laranja e o rosinha Tá saindo a R$ 7,95 cada um E todos aqui são em vidros O que eu encontrei aqui? Ó, açucareiro Ó Tá até aberto esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha que graça, gente Tá R$ 9,95 esse aqui E esse modelo aqui, ó Tá R$ 12,95 Olha que gracinha Eu tenho desse aqui E adoro Tem também Esse aqui, ó Esses potinhos aqui Pra condimentos E olha como é que ele é bonito Só tem na cor azul Ele tá por R$ 12,95 E vem com a tampinha Prepara tudo Nesse açucareiro aqui Gente, em vidro Super pesado Olha que coisa linda Tá R$ 24,95 Esse modelinho Eu amei Essas boleiras aqui Em plástico Olha que gracinha, gente Tá R$ 37,95 Olha o tamanho Deixa eu pegar na mão Pra vocês verem, ó Amei, amei, amei E tem também aqui O porta-queijo Dessa mesma linha Olha isso R$ 17,95 Uma gracinha Imagina montar uma mesinha posta Colocar, né O potezinho do queijo E do bolo Muito lindo Diz que tem copos Demarcados também É o caso desse modelinho aqui Tá saindo, ó A R$ 3,95 cada um Bem baratinho Esse modelo aqui, ó Que eu adorei Olha isso Nossa, muito pesado Tá R$ 5,95 cada unidade Desse aqui Tem esse daqui Por R$ 6,95 cada um Ele é quadradinho Ó Esse filhinho aqui, gente Ele é muito fofo Tá saindo a R$ 6,95 cada um Taças aqui por R$ 9,95 Já amei essa aqui, olha Que coisa linda Super diferente R$ 9,95 cada um Vamos dar uma olhadinha Nas opções de prato Que tem por aqui Ó Aqui tem esses pratos Mais simples Esses daqui são De sobremesa R$ 4,95 cada um Ó Esse aqui também Tá R$ 4,95 Que são os pratos rasos E, gente Agora que eu vi, ó Qualquer prato Desses daqui Por R$ 4,95 Aí tem esse azul aqui Que tá R$ 3,95, ó E aqui começa Aqueles pratos Que a gente gosta Ó O de sobremesa Tá R$ 17,95 Aí tem esse azulzinho Tem de churrasco, ó Tem esse modelo Bem bonito Tem do passarinho Também Aí aqui passa Por esses pratos aqui Que estão R$ 7,95 Cada um Que é no caso Esse e esse Esse desenhado Tá R$ 14,95 Tem também Essa linha Que tá sempre Com preço muito bom R$ 6,95 O raso e o fundo, ó Preço excelente E agora chegamos Nos pratos queridinhos Os fundos E... É... Os fundos estão R$ 17,95 Que são esses morelinhos Ó Tem esse Tem esse da borboleta Tem um verdezinho aqui Muito lindo Olha isso Tem esse daqui Ó Esse verde aqui Que é diferente Do que eu mostrei anteriormente E vindo aqui Pros pratos rasos Que são R$ 19,95 Cada um Tem esse azul Tem esse aqui Maravilhoso Eu tenho desse aqui Eu sou apaixonada Tem esse modelinho Tem um modelinho aqui Pra churrasco Inclusive chegou Modelo novo aqui, ó Que é esse daqui Tá vendo, ó Pra churrasco Super diferente E tem esse daqui Aqui na seção de bols Tem, gente, ó Esse kitzinho aqui Por R$ 19,95 Com três peças Em tamanhos diferentes Aí aqui tem esse modelinho Que é uma fofura Olha isso Agora Olha o preço R$ 3,95 cada um Muito acessível Tem esse modelinho aqui Que tá R$ 4,95 Esse pequenininho Tá R$ 5,95 E maiorzinho R$ 6,95 E aqui tem aqueles bols Bem famosinhos Que a gente ama E tá R$ 9,95 cada um, ó Ah, esse aqui é tudo pra mim Olha isso, gente Tem várias cores Olha isso Chegou muitas novidades Aqui na loja de Bangu Olha esses potes Pra mantimentos Essa linha aqui, gente Tá idêntica àquela Que eu não vou falar o nome Vou falar Double Wear Olha o preço R$ 12,95 cada um Ó, tem pra farinha Feijão Tem pra arroz Deixa eu ver Açúcar Tá tudo misturado Só procurar com um pouquinho De paciência E tem essas daqui Que é tampa São assim, ó Dourado Prata Rosê E é a mesma coisa, ó Tem até pra chocolate Esse daqui, tá vendo? Tem pra feijão Arroz Chocolate Açúcar Sal E gente O precinho R$ 12,95 cada um Chegaram os quadros Aqui bem bonitos E o preço Excelente Olha isso Os preços, ó R$ 34,95 E R$ 39,95 Olha que lindos Olha isso, gente Tem muita opção bacana aqui O que eu encontrei aqui, gente? Tapete antiaderente Esse modelo que todo mundo ama, ó Tem vários modelos aqui, na verdade Ó, tá vendo? A foto aqui É o modelo que tá dentro da bolsa Olha o preço R$ 59,95 Ele é de R$ 1,32 por um E o preço tá excelente Também o MOP giratório Olha o preço R$ 39,95 Super promoção Já quero levar Porque o meu já deu O que tinha que dar, gente E aqui também vende os refis Pro MOP Só tem que ver o tamanho certinho, tá? Aqui, ó O refil tá R$ 29,95 Encontrei aqui, ó Kitzinho de pia R$ 6,95 cada um Muito baratinho, gente Olha isso, ó Vários modelinhos aqui Desenhos Valendo muito a pena Porque, olha isso R$ 6,95 E tem aqui também, ó Tábua de passar roupa Por R$ 39,95 Tem capa pra máquina Desse modelinho aqui, ó Por R$ 27,95 Tem várias opções, na verdade Essa aqui é a mais baratinha que tem E, gente A parte aqui De limpeza, né Nossa, tem muita coisa Muita coisa assim, miudinha Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó R$ 2,95 a esponja Olha isso Já vou levar Vem quatro esponjas Encontrei algo aqui Que eu tava procurando Que eu tenho em garrafinha de academia Aí falei Cara, preciso comprar Aquela escova pra lavar Dentro de uma madeira Ó o precinho R$ 1,95 Já vou aproveitar e vou levar também Coisa que tem bastante opção aqui também É garrafa térmica Gente, essas daqui são maravilhosas Olha essa cor que diferente R$ 54,95 esse modelo Aí tem esse aqui também Que é o mesmo esquema desses daqui Mesma técnica Tá R$ 49,95 Essa daqui, ó R$ 29,95 Tem outros modelos aqui Tem outros modelos aqui Bem baratinhos Ó Tem esse modelo aqui Tá R$ 39,95 Ó E tem kitzinho assim, ó Ó o preço R$ 54,95 Ele vem A garrafa E vem isso aqui, ó Pra gente colocar O coador Ó Aqui já mostrei pra vocês Agora eu vou dar uma olhadinha Na parte ali de garrafinhas Chegar lá Dá um pulinho aqui, ó Dá uma paradinha Olha isso Que graça R$ 3,95 a canequinha Essa aqui tá meio confuso o preço, ó Tá R$ 4,95 esse modelinho aqui Não é grande não, gente Olha o tamanho, ó Na minha mão Aí tem assim também Por R$ 6,95, ó Tem lisa também E tem assim, ó R$ 6,95 lisa, branca Básica pro dia a dia Essa tá uma graça, ó O desenho dela R$ 14,95 Essa aqui tá linda Olha R$ 14,95 Olha esse modelo Super R$ 12,95 Tem assim por R$ 4,95 Tem as opções aqui de garrafinhas E copos também, ó Olha os copos Que bonito Gente, olha o preço desse aqui R$ 1,95 cada um E vem, ó Com o canudo já Esse do lado em acrílico, ó R$ 14,95 E as garrafinhas aqui Tem vários preços Esses modelinhos aqui Tá R$ 7,95 cada um Rafa de vidro aqui Essas daqui, ó Pra colocar leite, ó Milk, tá vendo? Olha que lindinhas R$ 14,95 cada um E tem a pequenininha também E tem a pequenininha também Por R$ 6,95 E aqui do lado tem esse modelo aqui, ó Que tá R$ 14,95 também E tem algumas opções aqui de jarrinha Essa aqui tá ótima Ó Em vidro, pesada R$ 22,95 E esse modelo em vintage aqui R$ 14,95 A gente para tudo nessa daqui Olha que jarrinha linda R$ 29,95 Linda, linda, linda E acrílico, ó Tá R$ 34,95 É isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse tour E achadinhos aqui no Tubarão Atacadão E é uma loja que sempre que eu puder Eu vou vir aqui gravar pra vocês Porque sempre tem novidades Espero vocês no próximo vídeo E um beijão